Você é um saco de banha inútil e perverso que vive da mentira e dos aplausos daqueles que são tão patéticos com você. Ele deve ficar treinando essa por... Cara, não é possível. Não é possível que ele não treine essa merda, cara. Ele deve tirar um dia, só uma hora do dia, só pra treinar os xingamentos, cara. Tá lendo? Ele leu? É, pode ter sido que ele leu, né? Eu não quis ouvir. Ó. Eu não quis ouvir. Olha lá, ele leu, ele leu, olha lá. Ele leu, ó. Ele leu. Falou que você era, perdeu o começo e eu não quis ouvir. Eu não quis ouvir. Olha lá, ele leu, leu, leu. É um saco de banha inútil e perverso que vive da mentira e dos aplausos daqueles que são tão patéticos com você. Ele leu, mano. Depois desse vídeo, é claro, cara. Ele deixou o xingamento tudo pronto ali? Que isso, cara? Eu não acredito nisso. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Ele deixou o xingamento ali do lado, cara. Vamos lá, vamos lá. É Tiff? É Tiff ou tem vídeo do Servo? Tem vídeo do Servo? E aqui não. Tem vídeo do Servo, ó. Respondendo imbecis. Vamos ver isso aqui primeiro, pô. Tem que ver o do Servo pra pegar o contexto. Vamos lá ver o Servo. Tô cansado de responder, idiota, meu camarão. Ah, Nandimori. Não mete essa. Que os caras tão te pegando na hipocrisia, Nandimori. Existe uma frase que diz o seguinte, nunca se explique. Seus amigos, eles não precisam disso. E os seus inimigos não acreditarão em você de qualquer forma. Não interessa o que eu fale aqui. Os caras vão distorcer, os caras vão inventar. Não estava semana passada o Amabenga dizendo que eu estou debochando as crianças que foram vilipendiadas na ilha do Marajó? Ele distorce tudo. Quando na realidade eu estou fazendo uma crítica da Marques. E que ela não fez nada nesses quatro anos na frente da paz. Aí eu vi o Gorgonóide aqui. E o Gorgonóide ele gosta de entrar dentro do esgoto do YouTube. E aqui ele monta a sua argumentação, aqui ele monta as suas falas. Então é o seguinte, uma das respostas mais interessantes que eu vi aqui no YouTube foi o Iago Martins que deu uma vez. O cara mandou uma mensagem. Aí o Iago Martins chegou e falou o seguinte, olha, se você quer ser convencido pelo São Vagnão, seja. Tá, seja. Seja convencido pelo São Vagnão. Quem é São Vagnão? A sua inscrição na realidade não interessa no meu canal. Vamos começar primeiro pelo seguinte. Gorgonóide, você parte do ponto onde você está falando do Monarque. O Monarque está correto em dizer que o Lula tem razão? Não. O Monarque não está correto, na minha opinião. Estou com o Servo nessa. Vocês estão com quem? Com o Monarque ou com o Servo? 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 Monarque? Não, estou com o Servo. Nessa aqui eu estou com o Servo. Em dizer que a situação da faixa de Gaza, entendeu? É comparado ao que o Hitler fez com os judeus? Ele tem razão. Não, não. Sim ou não? Não. Então, parte daí. E depois você pega os argumentos desses caras aqui. Eu vou pegar cada ponto seu e vou falar a respeito deles. Mas desses camaradas aqui, ó. E com isso acontecendo, o Capim, que era integrante do meu grau, acabou fazendo um post. E bem, o post dele em si é meio complicado. E dado o contexto... Não, meio complicado não. Isso daqui foi ridículo o que ele fez. Foi ridículo, idiota. E embora seja uma porra que nego faz aí o tempo inteiro, na rua, no futebol... É escroto você fazer isso online, né? Aí vem o racista nojento. Ai, nossa, como o cara é racista, cara. ...do que estava acontecendo junto com a soberba da legenda que estava escrita. Se daria choro ou não? Mal sabia ele que sim, daria choro. Muito choro. Mas dele mesmo e do Tiff. E quando as pessoas querem cancelar você, elas vão atrás das coisas que você já disse. E eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões se o que ele disse foi ou não racista. A cultura negra é essa? Então é bem bosta mesmo, hein? Tem que voltar pra fez-ala tudo, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Olha o que o cara me fala no chefe. Bolsonaro revoltado. Aquilo ali, o cara estava falando uma merda de... Uma besteira de música ruim, alguma coisa assim. Aí o Capim falou que... Ah, então isso aí que é cultura negra, então é uma merda. Nada demais. Aí aquele imbecil ali, que a gente não sabe quem é, falou essa porra. Ah, tem que voltar pra senzala. Fala tudo, meu Deus do céu, cara. Olha o que o cara me fala no chefe. Não vejo como pessoas, assim. Eu vejo só como uma racinha. Uma subraça. Nem que você vai humilhando ali. Não é igual... Essa foi a analogia mais merda que eu já ouvi na minha vida toda. A raça dos sonistinhas. Pô, os nazistas fizeram com os judeus. Eu vejo assim, com sonistas, né? Você vai humilhando ali. Pô, como é que alguém pode levar essa merda a sério, cara? Tipo assim, as pessoas hoje em dia, elas querem acabar com a raça de quem falou uma merda racista. Tipo assim, o cara falou uma merda, isso aí pode ser considerado racista. Mas isso faz do cara racista? Racista é o cara que tem, sei lá, escravo, que o cara não... Porra, não senta do lado do outro no ônibus, não contrata o maluco porque o maluco é de outra raça. Porra, isso aí é só falar merda, cara. Meu Deus do céu. Não vejo como gente. Depois do Hitler, o alemão que eu mais gostei é ela. Tá, tudo bem. Foi idiota, mas é uma piada, cara. É uma piada, né? Cara, eu não sei por que as pessoas se ofendem tanto com essa porra, cara. Não, pior de tudo, tipo assim, provavelmente deve ter algumas pessoas que se ofendem, óbvio. Né, mas eu acho que pessoas que estão ligadas a isso. Agora esses esquerdistas aí ficam fingindo que ligam pra essa porra, pro judeu. Aí na hora de defender os judeus, os caras ficam do lado ramais. É, não dá pra entender, cara. Não tem coerência nenhuma. Esse pensamento, eu não posso ter. Eu não posso ter esse pensamento que eu escrevi aqui. Comprador de preto, é muito bom. Ah, eu não gosto de preto. É de propósito pra cortarem a line. É lógico. Tanto tempo eu não compro, parece que tá voltando alguma coisa aqui, ó. Passando até mal. Tô até branco, eu acho. Olha, esse Messi da Milgrave é uma pica, né? Graças a Deus. Tu viu? Tu viu? Cês viram essa porra? Agora foi, hein? Graças a Deus. Cês viram? Ó, agora pegou. Agora pegou. Agora já era. Kratos Cor de Rosa enviou Garoto, garoto, me desculpe por ser homem, garoto. Sou um macho escroto de direita, branco, cristão e hétero. De agora em diante, meu nome vai ser Catiúcia, a fanfarrona de Esparta. Catiúcia russa? Isso, aí tava lá o Azagal. Descobri que a filha dele resolveu ficar maluca e querer passar de homem. Mas é a filha dele, meu. Mas é o quê? É, dá um tapa na cara dela e fala, tira a gente, foda-puc. Esse aí voltou no mito, né? Quando o filho tá ficando assim meio estranho, tem que dar umas palmadas nele pra ver se endireita. E a única verdade que eu falo aqui é que a sua irmã tá sumida desde quinta-feira e só vai ser encontrado no carnaval com mais 15 de esperma encontrado, sendo dois deles de animal doméstico. Filha da puta! Vai chupando aí, parceirinho! Chega no meu nível! Isso daí foi porque o maluco... Projeto de Chevy Chase. Você pode fazer seus reacts aí e falar a merda que quiser, mas uma coisa é fato. Minha palavra basta. Aquilo ali que o Capim falou foi só porque o maluco falou que o Uncharted era melhor que o Ralo. Pai dos burros enviou. Pior que pobre, achando que vai comprar picanha no meu governo. São esses liberais que me ajudaram a ser eleito. Agora ele vai pegar o lanche do iFood de Mustang. Vamos retratar o quê? As contas vocês admitem que foi uma atitude racista ali. O que que é? Você admite que foi racista esse pôr? É racista. Entendi. Deixa eu dar uma pergunta. Então essa, galera... Ô Monark, quem ia imaginar que o Monark ia estar defendendo o Hamas, querendo partido nazista. É racista. Mas tipo assim, o pior de tudo, essas pessoas que gostam de ficar cancelando os outros, quando a galera pega o perfil delas lá atrás, de Instagram, de Instagram não, de Twitter, de Orkut, o maluco era mais filha da p***, falava mais merda do que o cara. E agora os caras ficam ali julgando o maluco, entendeu? E outra coisa, as pessoas fingem que se ofendem com coisas que elas provavelmente, se elas são uma pessoa normal, elas vêm o dia inteiro. Porque não é possível, cara. A não ser que o teu futebol, seja o futebol da igreja. Se é preto zoando branco, o branco zoando preto. Tá todo mundo ali, todo mundo amigo. É, o futebol lá antes do meu é de crente. O cara sai na porrada, bota o dedo na cara do outro, puxa a arma. É o futebol da igreja. Peraí, coisa doce e linda, chamada gorgonoide, que você está baseando os seus argumentos. E essa galera que me chama de mentiroso. É o cara que distorce o vídeo da Damares. É o cara que assume. Sim, eu sou... Esse post aí é racista mesmo. É aí que você monta a tua argumentação. É aí que você vai buscar as fontes do teu argumento. Vamos lá. A respeito dos vídeos amarelos, isso é uma história tão antiga no meu canal. Não, é muito escroto, cara. Vamos falar assim, porra, não. O cara perguntou, aquilo ali foi racista? Ele falou, porra, foi racista. Tá, você é racista? Não, eu só falei uma porra racista. Porra, olha. Ah, muito escroto, cara. Vamos lá, vamos lá, Landy More. Que todo inscrito aqui sabe. E você, talvez por me acompanhar nessa época, saiba também. Eu fiz um vídeo há cinco anos atrás dizendo o seguinte. YouTube, pare de censurar os meus vídeos. E aqui eu mostro mais de nove páginas de vídeos desmonetizados no canal. Chegou num momento onde qualquer vídeo que eu colocasse, ele entrava sempre desmonetizado. Cara, teve uma vez que eu fiz um vídeo e eu botei o nome do arquivo. Era um vídeo falando de política. O nome do arquivo era bolsonaro.mp4. Eu subi o vídeo. O vídeo ficou com flag de não monetizado. Eu falei, como assim, cara? Aí peguei, subi de novo, troquei o nome, botei Lula. Aí subi o vídeo aí, monetizado. Aí eu falei assim, não é possível. Renderizei o vídeo de novo, botei o nome de novo. Bolsonaro, botei lá flag de não monetizado. O que é isso, cara? E eu mostrei no canal na época. E aí eu tive uma reunião com o Jeff, que era o cara que fazia o gerenciamento da minha network. Ele falou assim, cara, é o seguinte. Com esse monte de vídeo desmonetizado, qualquer vídeo que você coloque depois disso, será desmonetizado também. Eu recomendo que você tire todos os vídeos do teu canal, todos os desmonetizados do teu canal. E a partir daí, veja o que acontece. Nós fizemos isso e foi isso que salvou o meu canal. Depois de um monte de denúncia de petista, foi isso que salvou o meu canal. E foi isso que salvou de bolsonaristas, que salva de bolsonaristas hoje em dia, que denunciam em massa esse cara. Como é que faz pra denunciar esse vídeo aqui? Denunciar, porra. Isso aqui não dá em nada, Danilo. Não, isso aqui não dá em nada. Vê quanta gente denunciou o perfil da Choquei no Twitter. Vê se aconteceu alguma coisa. Agora o meu aconteceu. O meu aconteceu. Porque eu falei que o cara apanhou pouco. Tava pichando. Você ir num grupinho deles. Os caras tão agora se organizando pra vir aqui. Não só tentar assassinar a reputação, mas pra denunciar os vídeos em massa. Vai agora nos grupinhos de WhatsApp, de Facebook, de o caralho, pra você ver. Não, mas isso aí é verdade mesmo. Cadê o cara que postou lá que os caras tão falando de mim no grupo do PES? Falando mal de mim. Zoando a minha opinião do Final Fantasy. Cadê? É, postaram lá no Discord. Então, a tática deles é censurar. E esses aí são os grandes guerreiros da liberdade de expressão. Isso. Pô, mas você também queria censurar o Tiff. Não marcou o YouTube pra censurar o Tiff? Retirar esses vídeos amarelos do meu canal foi o que salvou o canal na época. Um vídeo amarelo, quando ele continua no seu canal, o que o algoritmo faz? Quando ele está fazendo análise automática pra ver se ele está adequado à plataforma, ele sempre vai, o algoritmo sempre vai, ver se o vídeo correspondente que você está enviando agora tem alguma correspondência com o vídeo que já foi desmonetizado. Então, se eu fizer um... Cara, isso aí ninguém sabe. Ninguém sabe, cara, como é que funciona o algoritmo. Vídeo posterior a respeito da Damares e um vídeo amarelo que foi da Damares já está desmonetizado, provavelmente ele vai fazer essa correlação e o vídeo novo que eu tento upar vai entrar já amarelo. Ele vê que é a Damares, o YouTube vê, ele reconhece a Damares. Valeu aí, Watson! Quando o vídeo da Damares entrou no meu canal, ele entrou verde, com a flag verde, ou seja, eu quero que este vídeo esteja no ar. Depois de estar verde, alguns dias depois, ele fica amarelo. Fica amarelo por quê? Coisa linda. Derek Supreme virou o Prime. A verdade é que o Nando Moura é um grande guerreiro. Se fosse na antiguidade, ele seria em grande combatente de guerra. Ele não quer saber de que lado está, pois ele só quer saber de guerrear. Ele bate nos bolsonaristas, bate nos lulistas. Se existisse um clone dele com as mesmas opiniões, ele seria contra ele. MSM, então seja grato por nós termos no Brasil um grande guerreiro. Pior que seria mesmo, né? Se tivesse o clone dele, ele ia brigar com o próprio clone. Só existe um motivo para o vídeo ficar amarelo depois. Denúncia. Não, 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 mentira, mentira. Não é só denúncia, não. Tem um monte de vídeo meu que já ficou amarelo depois. Por coisas que você fala, xingamento, essas paradas aí. Não é denúncia, não. Porque ninguém denuncia meus vídeos, eu acho. De quem? Imagina quantas denúncias o Felipe Neto deve receber. Essa flag já aconteceu no seu vídeo, falando das peladas da Twitch. É verdade. Eu não mudei uma única palavra a respeito de uma canalha como a Damares, que fez dos corpos aviltados dessas crianças do Marajó o seu palanço. Depois de 10 anos na plataforma, eu, seu, como a banda toca. Se eu não mudei uma única palavra, a quem interessa tirar esse vídeo do ar, hein? Fala pra mim, se não os bolsonaristas. E aí você vê o seguinte, eu mesmo coloco o aviso do YouTube aqui, ó. Depois de revisar manualmente o seu vídeo. Ou seja, eu ainda mandei pra revisão pra ver se esse vídeo poderia ficar no ar verde e não amarelo. Só um adendo pra quem não é idiota. Se o vídeo foi verde para a plataforma e depois ficou amarelo, e sou eu que estou pedindo revisão manual, significa que é do meu interesse que este vídeo continue no ar. É interesse de quem que esse vídeo saia do canal. Confirmamos que ele não é adequado a todos os anunciantes. Ou seja... Pô, mas esse vídeo foi ridículo o que ele fez. Ele ficou debochando o tempo inteiro do que a Damares estava falando. Vai prejudicar todos os vídeos posteriores que eu enviar a respeito de Damares, porque o algoritmo fará... Tá, e olha só, isso aqui, tudo bem, não tô falando que ele fez isso de forma alguma. Mas você consegue no HTML da página e mudar a mensagem, pô. Não tô falando que ele fez isso, mas você consegue fazer isso, né? Você não precisa nem fazer uma montagem aqui, você só vai lá e muda. É, pois é. Uma correlação entre o vídeo novo e o vídeo que já foi desmonetizado e o reterá para uma análise manual. Olha, isso aí, tudo bem. Tipo assim, Nando Moura é um cara que ganha muito por vídeo. Então, se ele achou que isso poderia estar dando problema no canal, tudo bem que ele tirar. Mas aqui no meu canal eu nunca tirei os vídeos que estão com flag. Eu deixo tudo com flag. Qualquer tipo de flag, seja amarelo, seja... Qualquer porra, fica tudo aí. Remessa conforme, não enviou. Companheiro Baltar, venho dizer que o povo brasileiro vai ter a picanha e a cervejinha. Não é pelo iFood. E sim, com o nosso grande amor do governo anti-judeu. Digo, antifascismo. Deu para entender, coisa linda e doce? Deu para entender? Aí os caras pegam essa parte aqui, ó. Ele ainda poderá ser conhecido e está qualificado para receber receita... Nesse vídeo de rodada a Mares, ele falou que ela estava inventando toda a história. É, eu não vi. Eu lembro que ele ficou debocheando para a c... dela. Então por que a gente tirou do ar? Ah, meu Deus. Mas eu já expliquei há cinco anos. É porque o amarelo, ele é monetizado. Só não é tão monetizado. Só que os anúncios ficam limitados. Entendeu? Vamos ver o que ele falou de novo. ...ser assistido e está qualificado para receber receita das assinaturas do YouTube. Então por que você tirou do ar? Ah, meu Deus. Mas eu já expliquei há cinco anos atrás, cara. YouTube, pare de... É, ele tirou porque falou merda. Quando é que ele tirou esse vídeo do ar? Quando é que ele tirou? ...censurar os meus vídeos? É isso que destrói o canal? Então você é alvo da tentativa de censura de petistas, de bolsonaristas, 24 horas por dia. E você não pode fazer tudo aquilo que é necessário para manter o seu canal no ar. Isso é muito cínico, né, Gororói? Isso é muito cínico, cara. Olha como esta broa do Xbox é imunda. Ele disse que eu recebi uma checagem de fatos do Twitter. O Twitter disse que eu sou mentiroso. Onde é que tem isso? Não tem lugar nenhum. O cara mente, a bolha de merda dele acredita e que se for. É isso aí, alguém postou lá no Discord também. Não tinha nada para mim, não, cara. Não tinha nenhuma checagem de fato, não. Embora seja mentira o que ele falou. Mas não tinha checagem de fato. Tomou? Não. Não sei. Não apareceu para mim. Alguém viu realmente no post dele? Tinha. Aqui no meu não apareceu. Foda-se, tá por isso mesmo, foda-se. Eu sempre avisei a minha audiência aqui no canal, quando o vídeo sai ou quando vai para o Nando Moura Clássicos. Se não está no Nando Moura Clássicos, é porque recebeu ou uma flag vermelha, quando foi upada lá, ou que recebeu uma restrição de idade. E aí, esse vídeo tem que sair mesmo. Flag vermelha? Da plataforma. Mas... Ah, é que não pode monetizar, né? Pô, mas nada a ver isso, cara. Na verdade, não interessa para esses caras. Mesmo que seja algo que eu sempre aviso os inscritos do canal. Não interessa, interessa mudar tudo, interessa dizer que você é mentiroso. Agora veja só. Este panaca já fez essa quantidade de vídeos... Chif, achou a mina de ouro, mano. Meteu o pau no cervo das trevas. Escuta aqui, ó. Sentiu demais. Eu senti demais. O cara faz um vídeo de 56 minutos. Um de 56, outro de 19, outro de 46, outro de 25, outro de 21, outro de 33. Cada vez que eu mostro uma verdade para esses merdas, eles vão lá, distorcem, distorcem tudo e aí falam que aquilo que você disse é mentira. É o cinismo demoníaco no qual eles vivem. Vivem desde sempre. E eles sabem disso. Numa das últimas desse vídeo aqui, ele falou aí, por que você tirou o vídeo do NBL onde o Cléber faz denúncias gravíssimas do seu canal e o privou. Você está com medo de quê? E aí, todo mundo sabe, porque isso aqui é muito antigo. Quem é que se lembra do debate que eu tive com o Arthur, onde o Cléber, do Jacaré de Tanga, ele simplesmente não consegue manter a versão dele e gagueja e tremula a voz mais do que tudo. Um episódio realmente vergonhoso. Vou colocar aqui para vocês assistirem. Agora a plateia. Uma pessoa da plateia pergunta para o Arthur, primeiramente. Com a palavra. Um minuto. Quem é, Cléber? Bom, ok. Primeiro, quando começou o debate, estabeleceu-se regras onde não haveriam ataques pessoais. Mas, aparentemente, o Arthur não ouviu a regra ou ele realmente não consegue entender as regras. Em segundo lugar, eu não estou concorrendo a nenhum tipo de cargo público. Mas, se tivesse, eu atenderia o princípio constitucional da transparência. Me parece que é muito fácil alegar que nenhum movimento deve fazer nenhum tipo de abertura de contas quando você tem a intenção de esconder de onde vem a origem do dinheiro. E, além disso, quando você alega que o dinheiro estava no meu bolso, isso foi um recibo eleitoral. E, lembrando que o Print, ele vem depois da eleição e fala exatamente de dinheiro de campanha. Mas, minha pergunta não tem nada a ver com isso. Apenas estou respondendo o seu questionamento porque você se utilizou de um momento para atacar uma pessoa, mas não teve a capacidade de ir lá para questionar isso na frente dela no dia da entrevista, embora tenha sido convidado. A minha pergunta tem a ver com você, candidato. Você, como candidato, você acha que o princípio da transparência não deve existir? Como você vai declarar a sua campanha? E aonde está o CNPJ do MBL? Você disse que era o nome Fantasia. A quem pertence essa empresa, a MRL, e aonde consta no contrato social o nome Fantasia e a MRL, por favor? Bom, é esse cara aí que gaguejou? Mas qual o problema dele ter gaguejado? Kleber, eu não tenho nada a responder, né? Ele, acho que tem a justiça aí para fazer isso. Não é à toa que a OAB dele está sendo cassada. E ele mentiu novamente no vídeo do Nando, quando falou que a OAB dele, que ele ganhou, porque senão não ganhou. Poucas pessoas, acho que viram o meu vídeo depois de ver o do Nando. O que acontece é o seguinte, a OAB, ela teve um pedido de cassação dele feito pela MBL, só que a própria OAB fez um pedido de cassação da OAB dele e dentro... A MBL pediu para caçar o maluco, era advogado? Chayef enviou, o seu lacradorzinho de merda, acha que eu não estou aqui vendo você pender para o lado do servo das trevas? Você nunca me enganou, por isso te bloqueei naquele dia da festa do bolho. Dentro desse pedido, da própria OAB, existe um pedido de cassação preliminar. E esse pedido foi negado por 12x2, que não é uma vitória para ele. Dois caras votaram, o cara caça primeiro, depois a gente averigua, para você ver a gravidade da situação. Mas eu não tenho nada para falar, a gente vai esperar aí o resultado da própria OAB, que ele mesmo desmoralizou no vídeo do Nando e com certeza vai ter consequências legais, porque ele falou que aí a OAB só está caçando a OAB dele por causa de influência do Fernando Holliday com o cara, quer dizer, nossa, agora o Holliday manda na OAB, enfim. A questão é a seguinte, ele ficou chateadinho, está parecendo um marido traído, dá para ver bem isso no vídeo do Nando, que ele falou, ah, eu sou um péssimo advogado, então por que você me pediu conselho? Foi tão bom o teu conselho que eu nunca mais pedi, né? Não é à toa que você ali está tendo até problemas de saúde com essa história de que você não ganhou o cargo. Cara, supera isso, brother, melhora, a vida é linda, vai para frente, continua trabalhando com o seu formoso escritório de advocacia, ganha dinheiro e porra para frente, brother. É esse gordo aí? A Riktuski na Brônia enviou. Aqui está os fatos que o Nando Moura tomou cheque no X. Esse é o gordo, então? Esse cara que fez a entrevista com o Nando Moura, esse gordão? Vamos ver esse aqui. Não entendi. O anão levou nota da comunidade. Tá, mas isso aqui é um print. Cadê o original? Eu nunca levei uma checagem de fatos, como ele é mentiroso e tenta fazer com que a sua audiência de imbecis acredite, mas para eles não interessa mais a verdade. Ele é mentiroso e tenta... Lugar onde eu nunca levei uma checagem de fatos, como ele é mentiroso. Ele clicou. Tá, mas tá aqui no perfil dele? Na época postaram, mas não tava. Para mim não apareceu. Ele apagou? Ah, então se ele apagou, nunca tomou. Borra, cara. Num fode, vira prime. Fala tu... Sub... O chifre não é racista, cara. Só é um bobão. Chama o negão da BL para dar no meio dele que já é suficiente. E aí eu respondo esse imbecil lá no Twitter. Lugar onde eu nunca levei uma checagem de fatos, como ele é mentiroso e tenta fazer com que a sua audiência de imbecis acredite. Mas para eles não interessa mais a verdade. Interessa distorcer tudo e colocar a verdade como eles quiserem. E eles fazem isso para defender o mito bandido deles. Porra, mas não demorava. Por que ele não deixou o vídeo lá? Deixava uma mensagem embaixo dizendo que era mentira, sei lá. Aquele Fabinho imbecil lá, ele vê tudo onde não tem nada. Que são as coisas que eu faço. Eu falo assim, olha só, Jair Bolsonaro colocou aqui 5 milhões de fundão eleitoral. Não, não, mas tem que ver que isso daí não tem nada. Nenhum problema nisso não. Mas e as denúncias aqui a respeito do Queiroz e tudo mais, a lavagem de dia que a família Bolsonaro faz, isso mostra tudo. Cara, olha só, isso aí também, vamos lá. Eu também acho que o Bolsonaro tinha que ter vetado essa porra. Só que o Fernando Moura às vezes age igual uma criancinha. Até parece que ele não sabe como é que funciona essa porra. Até parece que ele não sabe como é que funciona. Isso aí que é escroto. Por que não faz uma crítica honesta da parada? Né? Por que não faz uma crítica honesta? Se ele não ficasse igual uma moçoila, chamando o cara de servo das trevas, ele podia entender o que aconteceu. E aí ele fazia o juízo dele. Ó, os caras falaram isso e isso e isso pra ele e ele aprovou. Ou não, ele falou que tinha que aprovar mesmo porque ia precisar do dinheiro do fundão. Mas não, ele ficou xingando aí igual uma gazela. E aí? Ninguém sabe da verdade. Isso aí não tem nada. Mas o boné que o cara pinjou, esse aqui é o grande argumento pra dizer que você... Eu apoio a luta do Nando Moura contra o Chiefe no boxe ou contra o Gorgonoid. Hum. Isso é um mentiroso. Mas o Nando Moura acho que é peso pena. O Chiefe é peso pesado. Nito não. Veja, é a grande cortina de fumaça que esses imbecis utilizam pra proteger aqueles que eles idolatram. E só sobrou pra eles esse tipo de público, né? Então eu faço essa resposta aqui à Thaís Carla do X-Ball. Quem é que idolatra o quê, cara? Filha da p*** acabou com a Shane, acabou com o AliExpress, acabou com a Shopee, vai acabar com o Uber, com a p*** do iFood. C***. Esse que era o cara que era igual ao outro, voltou com a DPVAT, voltou com o ICMS. Quer saber por que o vídeo do Jacaré de Tanga não está no meu canal, sua p***ha gorda do Xbox? Porque a denúncia do Kleber, esse camarada aqui, ela se provou vazia, absolutamente vazia. Ela se provou vazia, mentirosa e infrutífera. Dá pra ver pelo tanto que ele gaguejou neste vídeo aqui. Porra, calma aí. Se o cara tivesse com vergonha de alguma coisa, porque a denúncia dele foi mentirosa e infrutífera, ele nem aparecia lá pra questionar nada, p***. Ele ficava quieto, né? Ele fugia, não aparecia. O cara foi lá e fez a pergunta, mesmo gaguejando. O gaguejar é argumento pra alguma coisa? O cara falando em público, ele gaguejou o tempo inteiro contra o Nicolas e... O vídeo foi privado no meu canal e, inclusive, eu pedi desculpas ao Renan Santos... Tá, então, despriva aí pra gente ver. ...do MBL por ter cedido espaço pra uma denúncia que, no fim, não tinha nada nela. Absolutamente nada. E pra mim é vergonha eu abrir esse espaço. Porque o Kleber, ele faz um negócio que é muito baixo, que é colocar a irmã do Renan Santos e tudo mais e expor a família. Então, se tem alguma coisa que eu me envergonho neste episódio todo, foi ter dado espaço e palanque pra essa denúncia que é patética. E eu falei isso no canal. E você sabe disso. Ah, mas qual era a denúncia em si? Alguém sabe qual era a denúncia? Qual era o CNPJ do MBL? Era o Caixa 2 dos Deputados do MBL. O MBL era refinanciado por uma galera do mal, tinha o Caixa 2. A irmã do Renan usando dinheiro na Europa. Sério mesmo? O cara ia inventar essa porra do nada? Tipo assim, pelo que eu conheço o Renan do MBL, não botaria minha mão no fogo pela irmã dele, não. Receber o dinheirinho dele. Eu não coloco minha mão no fogo. Você sabe disso. Mas pra você é interessante. A família do Renan deve mais de 400 milhões pra União. Pô, mas de quê? Você tentar encontrar alguma coisa pra dizer que eu sou um grande mentiroso, eu tento ocultar as coisas. Eu sou um cara que está tentando omitir grandes coisas. Não, Renan do Mundo tá querendo defender o MBL de qualquer jeito, cara. De qualquer jeito. E por conta dessa babaquice dele de defender o MBL a qualquer custo e atacar o Bolsonaro a qualquer custo, que o TIF pegou ele em inúmeras hipocrisias. Por causa disso. Porque ele não tá sendo honesto. E quando você não é honesto, as pessoas vão te pegar na curva. Porque uma hora você vai se enrolar. Uma hora você vai se enrolar. Por que eu não me f***o aqui? Tem uma porrada de cara que me ataca aí. Por que eu não me f***o? Porque a minha opinião é minha opinião. Eu não tenho interesse nenhum. Em porra nenhuma. Por isso que não deu pra falar o que quiser de mim aí. Não deu nada pra ninguém. Só pros primes. Ele entrou no podcast do Vilela porque citaram o MBL. Porque citaram o Kim. Foi isso mesmo. Pegou o Mustang e veio dirigindo 200km por hora. Passado e tudo mais. Pra você é interessante esse tipo de coisa. É disso que a tua audiência de merda sobrevive. Então, você sabe disso, seu filho da puta. Continuo eu. Você acompanhou tudo isso. Só que você precisa mentir pro seu público de lixo pra viver. Como um mendigo. É por isso. Eu tô sustentando você esse mês todo, né? Vejam só aqui. Enquanto você se esconde como um rato aí no YouTube. Eu tô sustentando o seu canal. E você diz que os outros são cancelados, né? Você não. Você espalha mentira 24 horas. Você pedia cabeça de jornalista 24 horas. Você difamava 24 horas. Tiff tentou me cancelar porque eu falei que o X era uma merda. Isso é verdade. Ele me bloqueou ainda pra eu não refutar. Isso é verdade. Me bloqueou. Achei que ele tava brincando, mas ele tava... Verdade. E ele ficou p*** também que eu falei com a Microsoft. Que ele não devia usar o nome Xbox. Tu falou que eu cancelei ele. Canceladozinha. Canceladozinha. Tiff não é flor que se cheira, não. Não, tipo assim. O negócio que o Tiff fez comigo... Tipo assim, o que eu fiquei p*** foi que um monte de gente começou a pegar coisa no Facebook. Da minha família. E ficava fazendo montagem. Isso aí eu fiquei p***. Óbvio. Tipo assim, o nego pode falar de mim o que quiser, cara. Mas não fala da minha família, não. Porque isso me deixa p***. Só que eu tratei o que ele fez como uma besteira de videogame, cara. Uma besteira de videogame. Agora, quando ele começou a fazer as porra lá dos spoilers, eu achei babaca. Falei, ok. Dentro do teu canal, tu fala as babaquices que tu quiser. Porque ninguém precisa ir lá pra ver. Se a pessoa não gosta de você. Agora, pô, você querer atrapalhar os outros a troco de nada, eu acho isso escroto pra c***. Eu acho isso escroto. Mas ainda assim, é só uma porra de videogame, cara. O nego ficar me mandando e-mail, mandando spoiler do jogo. É. Ainda assim, é só uma babaquice de videogame. É muito diferente de você chegar e falar que o cara merece perder tudo. Fala aí, Hernandes Moura. Essa broa imunda do Xbox, Mente Sem Parar, eu fui o primeiro a tomar checagem no Twitter. E eu avisei, eu fui o primeiro a falar mais o meu presidente. Enquanto o Nicolas Gadeira... É tipo assim, essas porra que o Tiff fazia com o jornalista, eu entendo que existe uma passagem de pano pra um monte de coisa. Existe review comprado, existe tudo isso. Mas, tipo assim, eu fiquei assustado quando eu soube que as pessoas ainda viam IGN, DNM. Eu pensava que ninguém via, que era tudo pra... Não posso falar pra que servem esses canais. Mas eu fiquei assustado com isso, que as pessoas assistem mesmo. Vocês assistem. Talvez ele tenha passado um pouco do tom. É cancelado não. É que você vai humilhando ali, né? Igual... Traduzido pra inglês, mano. Like the Nazi did with Jews. Os nazistas fizeram com o judeu. Eu vejo assim, com sonistas, né? Você vai humilhando ali. Rezada macabra. Então é o seguinte, eu continuo dizendo o seguinte. Assim como você sabe que o Capim só foi de touca para o podcast do Flow, ou por minha recomendação, não com o boné dos confederados. Porque eles queriam provocar ainda mais. Mas como você... O que é? Por que o seu amigo tá de touca aqui? Ele só mostra a foto de um boné? Que não era o boné que ele queria provocar. Aqui, eu já provei. Mostrei aqui a foto. Por que ele tá de touca no podcast? Mas o cara foi com dois bonés? Não entendi essa porra. Ah, ele pode ter ido com um boné pra nego não agredir ele na rua e levou um outro boné dos confederados na mochila. Pode ter sido, né? Eu vi. Eu estava lá. Eu, o Vini, a esposa do Vini e vocês, seus dois bostas. Então faz o seguinte, Nando Moura. Bota o Vini e a esposa do Vini pra falar se ele tava com boné dos confederados. Podia fazer isso. Vocês podem confirmar aqui pra mim que ele tava com boné dos confederados? Olha, Nandis Mori. É bom que tu trate o Vini aí a pão deló. Porque se um dia tu fizer uma merda com ele... A gente vai saber se essa história dos confederados é verdade, do Bolsonaro, do MBL. O nego vai saber de tudo. Eu ainda acho que o que aconteceu com o Nando Moura foi o que aconteceu com aquela porra no capítulo do Simpson. Lembra quando o Homer Simpson vai implantar cabelo? Valeu, Dedrei. E os caras implantam o cabelo do cobra nele e ele fica mal do capítulo do Simpson? Eu acho que aconteceu essa mesma coisa com o Nando Moura. Porque ele ficou mal depois que ele implantou esse cabelo, cara. É, ele virou traficante. Ele ficou mal depois que ele implantou o cabelo, cara. Que estavam lá, tá bom? Aí eu continuo o seguinte. Se o boné, que você não mostra nas fotos, você mostra o outro boné lá. Porque a sua intenção era provocar ainda mais. Você queria dar uma lacradinha ainda mais. Uma zoadinha ainda mais, né? Se o boné não tinha nada demais, por que ele está de touca lá? Por que seu amigo está de touca lá? Eu sei. Seu amigo lixo sabe, tá? Você sabe disso. Só que você precisa mentir pro seu público. Mas veja como você é burro. E a mentira tem pé na curta. Ao voltar para a internet, você escolhe como símbolo uma rumodal. Você é tão burro, né? Que olha só como as coisas são. E como Deus mostra o cara que é. Como você é. Você mentindo. Isso aqui, inclusive, é um argumento colateral. O que importa é que seu amigo aqui confessou. Assim, é racista mesmo. O que é? Você admitiu que foi racista esse porra? É racista. É, é. Entendi. O boné, meu irmão. É só um detalhe. Pra sacar como vocês são canalhos. Agora vejam como você é burro. Você volta para o YouTube depois de ser expulso por... Porra, não. Eu não sabia que essa merda era rumodal. E eu tô sendo sincero. Eu não preciso ficar fingindo pra ninguém aqui que eu sou o mestre das runas nórdicas. Né? E eu duvido muito que o Nando Moura soubesse que essa porra era uma rumodal também. Alguém deve ter levantado essa merda. E ele veio encher o saco com isso. Senão ele já tinha falado dessa porra antes. Agora, o Tiff falou que essa porra é registrada. Pô, vou registrar a minha logomarca aqui. Ah, como é que eu vou fazer? Pô, vou pegar uma parada nazista e vou registrar. É, só a angry boda, sabia? Porra, para que essa porra não desmorra. Vamos supor que o Tiff tivesse resolvido dar uma zoada. Ah, nego me chamou de nazista. Então vou fazer esse símbolo aqui de sacanagem. Pra mim, f*** também. É, nego não ficou zoando ele dessa porra? Mas vamos lá. Runa Odal, origem. O termo Odal refere-se às leis escandinavas de herança que estabelecem direitos fundiários para famílias que possuíam aquela terra ao longo de várias gerações, restringindo a sua venda terceira. O filho do Postil enviou. O Odala dos anglo-saxões. As runas anglo-saxônicas preservaram o conjunto completo de 24 runas do utarque antigo. Ah, e utilizações, uso pela extrema direita. O símbolo derivado da Odala, com aspas ou pés, serifas, era o distintivo da SS Race and Settlement Office, que era responsável por manter a pureza racial de Schutzefell. Schutzefell. Foi também um emblema dos alemães étnicos. Cara, eu não sabia dessa porra. Em novembro de 2016, a liderança do movimento nacional socialista anunciou sua intenção de substituir a sua escapadão nazista pela runa Odala, em seus uniformes e insígnias partidárias, em uma tentativa de entrar na política dominante. A runa foi posteriormente usada junto com... Porra, tipo assim... É muito pica mesmo, né? Tipo assim, é uma parada muito específica, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, então da onde o cara tirou essa porra? Mas pra mim, na boa, se foi pra zoar... Falando de filha da porra, cara, tentar acabar com a vida do cara por causa de uma merda que não existia... O negócio é o seguinte, cara. O cara não é nazista. Pra mim, esse é o ponto. Não é nazista e não é racista e isso é babaquice. Pra mim, esse é o ponto. Eu queria lacrar lá, como eu disse, com o boné dos confederados, tá? Você é tão burro quanto ele. Você extrapolou a porrisa do seu amigo aqui. Ou você é realmente um cara perverso, como eu falei. Tá bom? Nas contas, vocês admitem que foi uma atitude racista ali? O que que é? Você admite que foi racista esse porra? Caralho, lógico. Isso aqui foi uma merda que ele falou. Isso aqui foi ridículo. Aquele post que eles fizeram foi ridículo, cara. Aí eu... Ele queria que ele falasse o quê? Não, não, não. Isso aqui foi... É racista. Entendi. Aliás, se você não assistiu o Flow, onde esses dois imbecis tentam... A gente assistiu, zoamos pra caralho. Tá aí até hoje. Quem quiser assistir com a nossa zoeira em cima. Aliás, as nossas zoeiras do Flow, dos podcasts eram sempre maneiras, né? Eu recomendo que vocês assistam. Eles pediram pra tirar do ar, mas você ainda consegue achar na internet. Ah, tem o meu, Nandu Moura. Divulga o meu aí, Nandu Moura. Quem quiser assistir, tem o meu lá. Eles passam duas horas sem conseguir explicar o contexto e sem ter a humbridade de pedir desculpas. A minha crítica ao negócio é que eu acho que eles tinham que ter falado assim, não, pô, erramos, foi mal, desculpa se a gente ofendeu as pessoas, ninguém sabe da dor dos outros e morreu. Eles não conseguem pedir desculpas. E é por isso que hoje eles têm que criar toda a cortina de fumaça, eles têm que chamar os outros de mentirosos, os outros de canais, os outros de canceladores, para que eles não tenham que admitir nunca aquilo que fizeram. Você acha que o cerne da argumentação, seu imbecil, é a merda do bonezinho que o seu amigo racistinha queria usar pra lacrar? Ou a merda do bonezinho que você utiliza hoje? Não. Vou repetir você. É o contexto em que vocês fazem esse tipo de coisa, seu palhaço. O cerne do argumento é esse daqui. As contas vocês admitem que foi uma atitude racista aí. O que é? Você admite que foi racista esse pôr? É racista. O Monarque tava usando o boné do The Last of Us, né, pra humilhar o Tiff, né? Aqui, o Monarque. Tava usando o boné do The Last pra humilhar o Tiff. O que é? Racista aí. O que é? Você admite que foi racista esse pôr? É racista. Entendi. Entendi. Esse é o cerne do argumento. Esse é o cerne do argumento. Fernando Mora, mas isso aí. O cara perguntou, você acha que isso aqui foi racista? Ele falou assim, é racista. Aí, ele também perguntou pro Tiff e pro Capim se eles eram racistas. E eles falaram, não. Pô, que porra chata, cara. Pô, cara, é muito escroto você ficar enchendo o saco, falando que as pessoas são uma coisa que elas não são. E a pessoa tem que botar a cara na internet pra falar assim, galera, eu não sou racista. Eu não sou nazista. Eu não sou... Isso é muito chato, cara. É muito chato. É igual eu que tenho que falar aqui, cara, filha da p***. Eu não odeio todos os jogos, não. P***. Odeio, sim. Tá quase todos. Odeio quase todos, não todos. É tudo que engloba. Eu odeio quem não é Prime, quem não é membro do canal. Eu odeio mesmo. Eu odeio mesmo. Isso aí eu não consigo esconder. É mais forte que eu. Mais forte que eu, Alex Grunge. Ainda mais você que era Prime. Não gostou do serviço, não? Pesquisa o símbolo da Supercopa do Rei. É, eu já vi essa p***. Mas essa Supercopa do Rei é a Copa do Rei da Espanha? Que aí pode ser... É o Rei da Espanha nazista, não é? Ou não? Não? É a Copa do Rei da onde? Do Rei do Brasil? O Brasil não tem rei. O Rei do Brasil é o Lula. Ah, então na Copa do Rei do Brasil. Copa... Copa do Rei... 2024. Essa aqui, ó. Supercopa do Rei. Então, mas o Rei do Brasil é o Lula. E o Lula apoia o Hamas. O Hamas mata judeu. A Runa Odal era nazista. Então tá certo essa Runa aqui. Não? Mas foi isso que eu entendi. Hoje você usar um bonezinho de Runa Odal, que é inclusive pior que o bonezinho que o seu amigo queria usar pra lacrar naquele dia. E aí vocês jogam a culpa, inclusive, no Vini. Acho que foi o Vini, inclusive, que emprestou a toquinha pra esse que merda aqui. E no podcast, porque ele queria lacrar. Ele joga toda a culpa em cima do Vini, que é o meu assessor. Que na época, ele nunca negou. Participava da turminha de canalhas como esse daqui. Então, vamos lá. O amigo dele participava. Só que na época, ele nunca negou. Participava da turminha de canalhas como esse daqui. E ele pediu desculpas por aquilo que fez. Se sentiu extremamente envergonhado. Ele, o assessor do Nando, se confessou na igreja. Se confessou. Falou que não... É, se confessou pro Nando Moura. O Nando Moura tem uma capela aqui na casa dele. Ele tem uma capela. O Nando Moura fica lá, vestido de padre. Com uma parada preta, assim. Um padre da noite. Aí, o Vini foi lá se confessar com ele. Aí, ele falou assim. Tá bom. Seu imundo. Seu verme imundo. Insolente. Reza tantas paradas aí. E quem sabe eu te salvo do inferno. Da vida eterna sofrendo no enxofre. No lago de fogo enxofre. Seu lixo patético. Por que não chama o Vini, cara? Sheik Jalim Mamando enviou. Baltar, seu imundo. Servo das trevas. Traidor da própria consciência. Vai falar quando doaras na PGR, hein? E a minuta do golpe? E o Queiroz? E a runa oral? E a lista de traições? Tavares de calcinha enviou. Eu mesmo não conheço essa runa Rafael Nadal. Mas esse anão de Embu é bastante conhecido na Lapa e coisa e tal. Enfim, Quero manda um abraço para o Fepen e para o Ceciliano. E viva a Ucrânia. Cara, eu lembro aquela época que o nego ficou falando Nando Moura travequeiro. Eu fiz vídeo defendendo o Nando Moura. Que tava na cara que aquilo ali era babaquice de esquerdista vagabundo. Porque tipo assim, eles defendem, travesti, tran, defendem tudo. Mas quando eles querem acabar com a reputação de alguém, eles falam lá, comeu traveco. É, ela comeu traveco. Porra. Mas não era pra ser uma coisa boa, segundo vocês? Né? Aí inventaram essa babaquice aí do Nando Moura. Porra, aquilo ali é ridículo, cara. Foi ridículo. Ridículo, sem graça. Não entendi porque ele ficou puto com essa porra. O que fez, tanto é que nunca mais voltou com o seu canal. Nube opressor. Nunca mais voltou. Caralho, o Nando Moura aqui acabou com o canal do cara, né? Vamos ver. O que fez, tanto é que nunca mais voltou com o seu canal. Nube opressor. Nunca mais voltou. E o que vocês fizeram? Vocês tiraram a parte de vocês da live e colocaram só no divino e olha só. É que o assessor do David tem que falar essas coisas, mas nós nunca falamos. Tu é muito cínico e filha da puta, né, bicho? E a tua única defesa é que as pessoas não podem resgatar os vídeos que estavam no seu canal. Ele tá reclamando que os caras fizeram uma piada com a Marielle. Quando o Olavo morreu, ele fez um vídeo condenando o Olavo ao inferno e ainda queimou os livros do cara. Olha o que ele quer comparar. Ou você acha que os caras que fizeram uma piada da Marielle queriam ver a Marielle morta lá, furada de bala. Mas você, né, não foi uma piadinha. Você fez o vídeo de caso pensado, né? E isso é muito bizarro. Uma pessoa conseguir sentir tanto ódio assim porque o cara liberou um espaço lá pro maluco zoar ele. Não, não, não. Você tá errado nisso aí, cara. Você tá errado nessa porra, cara. Porque você debochou sim da morte de Marielle, escarneceu junto com seu amigo canalha, Capim. Ou alguém duvida disso depois. Mas cara, você fez uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. O que ele fez eu nunca tinha visto alguém fazer. O maluco tava com o olho sangrando. Tava com ódio no coração falando do Olavo naquele vídeo. Cara, foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida. Queimar livros igual nazista. Teve visto todas as coisas que eu mostrei aqui nesse vídeo. Vocês fizeram isso? O canalha do Guilherme, inclusive, no canal dele, que ele próprio deletou, ele tava ameaçando a juíza de morte. E tirou o canal do ar. A tua própria bolha de seguidores sabe que vocês fizeram isso. Mas é muito mais fácil pra você, seu infeliz, jogar a culpa numa outra pessoa. E qual pessoa? A pessoa que te recebeu em casa, velho. Recebeu em casa. Recebeu na casa do Vini. Não na casa dele. Deixou o Vini chamar o cara pra dormir lá. A pessoa que te recebeu em casa te deu um abrigo pra você tentar se explicar. A pessoa que te alimentou. Alimentou. E olha que pra alimentar o Tiff, filho. Ah, pra alimentar o Tiff não é mole, não. Caralho, daquele tamanho lá, tá a escarra do X. Deve ter que ter dado muita comida. Comeu um boi inteiro. Que tentou te ajudar de todas as maneiras possíveis. Tu deixa a culpa só. Tu é muito, filho da puta, velho. Tu coloca a culpa só. Não, foi só o Vini aqui que falou. Ah, numa live reupada e onde eles tiram a parte dele. Eu liguei pra dar o esfrega em você e no Vini. Aquele dia. Você sabe disso, seu palhaço desgraçado. E a sorte que você tem na vida, o cara de broa do Xbox. É que o banimento no YouTube impediu que as autoridades investigativas e policiais fossem atrás dos vídeos que não puderam ser resgatados. Porque se pudessem ir atrás desses vídeos, você estaria hoje na cadeia. Você e teu amigo atrás de uma cela. Ô, Nando Moura, nem o Lula tá na cadeia. E é muito escroto você querer que uma pessoa vá pra cadeia por causa daquilo ali, cara. É muito escroto. Foi arquivado por falta de prova, né? Do que vai nessa casa. Todo mundo que vai na casa do Nando Moura se fode, né? Se nem me chamar, eu não vou nessa porra não. E você não me processa porque você sabe que perderia na justiça e poderia dar ensejo a uma nova investigação do Ministério Público. Então o que sobrou pra você hoje é uma audiência de neonazistas, de racistas, caras com as continhas falsas que vão lá tentar me atacar no Twitter. Eu dou risada, velho. Tipo assim, eu acredito que esse tipo de comportamento que o Tiff tinha, essas merdas que eles falavam nas lives, pode sim trazer um nego maluco. Tipo assim, quantas vezes já apareceu um monte de maluco falando merda aqui na live e a gente bloqueia os caras, entendeu? Então tipo assim, às vezes ele faz uma porra dessa, ah, os sonistinhas eram igual os nazistas. E o cara, caralho, Tiff é nazista? Porra, então eu também sou nazista. Óbvio que tem essa porra. Por isso que eu acho que tem que ter responsabilidade com as merdas que falam. Nando com o sonarista, cale a sua boca, seu lixo imundo, servo das trevas. Você e seus primes a séclas estarão condenados ao pior canto do inferno, seu canalha. Pare de reagir aos meus vídeos, senão irei te process. Ele falava sempre assim, o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que não se... Como que é? Para aqueles que não se posicionam. Lembra? Ele falava essa porra direto. É, para os omissos. Então assim, tipo assim, pode existir esses maluco que seguem o Tiff. Óbvio. Mas você falar que a audiência do cara é de um bando de nazista, porra. Pode ser um bando de idiota. Mas de nazista é foda. Mal gosto eu sei que eles têm. Porque, cara, esse box só tem jogo ruim. Mas nazista é foda. Tu acha mesmo que depois de 10 anos sendo massacrado pela mais alta corja petista, a mais alta corja bolsonarista, tu acha que a tua audiência... Sabe por quê? O Nando Moura, quando foi massacrado pela corja petista, ele saiu ileso? Porque ele tinha razão e ele não era desonesto nem com ele e nem com o próprio público. E quando ele resolveu começar a ser desonesto, ele começou a deixar a brecha para as pessoas pegarem ele na curva. Que foi o que o Tiff fez. E por que o Tiff sabe disso? Porque o Tiff acompanhou toda a trajetória. E agora ele fica aí com um cara de bobo fazendo isso aqui. Cadê? Que eu postei aqui. Ó, olha isso aqui. O Cauê Moura, nesse vídeo, ele vai falar. Já que nós estamos falando de coisas retrógradas, de bandidas, de coisas tristes, lamentáveis, dignas de pena e tudo mais, vamos falar dos Estados Unidos. Pô, tá merda. Aquele sul é racista pra caramba. Usam a bandeira dos confederados para dizer que são racistas. Transformar a bandeira dos confederados em um símbolo racista foi muito posterior. Aconteceu no século XX. Mas a guerra, não foi uma guerra de civil, foi uma guerra de secessão nos Estados Unidos. O real motivo dessa guerra não foi o racismo. Pois é. Por que isso acontece? Porque ele não tá sendo honesto, cara. A falsa no YouTube que vai falar. Estou desesperado. É, agora o Nando Moura está desesperado. Você acha? Olha só, Nando Moura, você não tá desesperado, não, cara. Mas que você foi filha da p***, lavando as mãos. Entre Lulinha e Bolsonaro, você não tá desesperado, não. E eu não tô desesperado, não, porque graças a Deus eu tenho uma condição legal. Mas o filho da p*** do cara acabou com o negócio de muita gente. Acabou com a Shopee, acabou com o Ali, acabou com a Shen. Agora o cara tá tentando acabar com o Uber. Tá tentando acabar com o iFood. Então imagina quantas pessoas aí não devem estar desesperadas, né? O cara vai começar a pagar 30% de imposto agora pro Lulinha, né? E você com essa besteira aí que você criou, né? História do Lule e Bolsonaro é a mesma coisa. Você é o que todo mundo me falou que você era desde o começo e eu não quis ouvir, eu não quis ouvir. Você é um saco de banha inútil e perverso que vive da mentira e dos aplausos daqueles que são tão patéticos como você. Como é que ele consegue falar essa p***, cara? Eu queria ter essa eloquência. Você é o que todo mundo me falou que você era desde o começo e eu não quis ouvir, eu não quis ouvir. Você é um saco de banha inútil e perverso que vive da mentira e dos aplausos daqueles que são tão patéticos como você. Ele deve ficar treinando essa p***, cara. Não é possível. Não é possível que ele não treine essa merda, cara. Ele deve tirar um dia só, uma hora do dia só pra treinar os xingamentos, cara. Tá lendo? Ele leu? É, pode ter sido que ele leu, né? Olha lá, ele leu, ele leu, olha lá, ele leu, olha lá, ele leu. Olha lá, ele leu, olha lá, ele leu. Olha lá, ele leu, leu, leu. O saco de banha inútil e perverso que vive da mentira e dos aplausos daqueles que são tão patéticos como você. Ele leu, mano. Depois desse vídeo, é claro, cara. Ele deixou o xingamento tudo pronto ali? Que isso, cara? Eu não acredito nisso. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Ele deixou o xingamento ali do lado, cara. Ai, caralho, o do Mano é muito bom, né, cara? O cara é um gênio, isso aí a gente não pode negar. Ele vai fazer mais 38 milhões de vídeos, mais não sei quanto. Aqui eu refutei, ele refutou pra ele posto. 56 milhões, ele refutou, ó. Tá aqui, eu refutei isso daqui. Você é um pombo jogando xadrez, velho. Você é um pombo jogando xadrez. Não é à toa que você não conseguiu diminuir em um, um inscrito sequer aqui no meu canal. Porque a minha audiência sabe disso. E pros amigos, você não precisa se explicar. E pros inimigos, pra um palhaço, um lixo como você, não adianta. Porque eles não vão acreditar de qualquer jeito e vão evitar mentira de novo. Então, você que quer ser convencido pelo esgoto do YouTube, você que quer ser convencido por um capacho de Jair Bolsonaro como o Amabenga, você que quer ser convencido pelo Gorgonói, você que quer ser conhecido pelo Fabinho, a Fabulosa, você quer ser convencido pelo... Quem é Fabinho, a Fabulosa? ...esgoto pelo lixo da internet, eu vou responder como o Iago Martins fez pro São Vaguirão. Seja convencido. Se convença. Você não tem que estar nesse canal. Você me desonra. Pra mim, você é lixo. E a minha palavra, nesses 10 anos de YouTube, se manteve. A minha palavra... Não se manteve, não, Nando Moura. Não se manteve. Não se manteve. Seus canalhas. Basta, tá bom? E toda a realidade mostra que a minha palavra tem coerência. Não tem mais coerência, não, cara. Eu só não sei como é que o Nando Moura, por que ele virou a chave do nada e por que ele defende tanto o MBL. Se ele não deve nada pra ninguém. Porque acreditar no MBL, eu acho difícil. E acreditar que o Bolsonaro fez tudo errado por maldade, como ele prega, eu também acho muito difícil e infantil. Pode ser que ele tenha feito algumas coisas pra livrar a cara da família dele, sim. Mas não como o Nando Moura prega. O Nando Moura destruiu o MBL, mas parou de destruir. E se juntou com os caras. Não lembro quando o canal dele... Era o mesmo assunto do Mamãe Falei todo dia, pra engajar. É, pode ter sido que a porra das fake news mesmo, que o nome dele tava lá. Tipo assim, eu não sei os nomes que estavam naquela porra da lista da fake news, mas o do Nando Moura com certeza estava. Porque o Nando Moura era o maior canal e era o cara que mais apoiava o Bolsonaro. Então não tem como. É, o do Brigadeiro também, era tudo uma extensão um do outro. Então o nome dele com certeza tava naquela lista. Com certeza. E é muito doido o que os caras ficam... Os argumentos dos caras que chegam aqui com os argumentos iguaizinhos deles. Os caras não conseguem nem formular um pensamento através das opiniões, das próprias opiniões. Vamos ver o que o Tiff postou. Servo de Beuzebú enviou Baltar, seu verme insolente. Espírito de porco, te condeno às profundezas do inferno, onde você será obrigado a jogar Returnal e Halo Infinite para todos sempre. Seu lambe-bolas do mito BBB. Qual foi o RT que ele deu? Esse cara tá muito fútil. Pode comprar tranquilamente. Chegar na loja vai dizer que é God of War. Você vai lá e você vai se divertir. Você com um pacote de bolacha do lado e um jogo desse, você se diverte. Você esquece os problemas da vida. O cara do Xbox Mil Graus deve tá doido comigo agora. Que que é isso? Porra, esse final foi enganado. Eu gosto pra caramba dos caras do Xbox Mil Graus. Que que tem se ele desce o cacete no Playstation 4? Que que tem? É videogame, vamos se divertir. Essa rivalidade é legal, pô. É legal. O 4 pode comprar tranquilamente. Chegar na loja vai dizer que é God of War. Olha, a comunidade do Tiff é tão retardada que eu tenho inveja. Sério mesmo. Porque eu queria que a minha comunidade entrasse aqui e doasse assim. Ele falou, tá, porra, vamos vencer o Traveco. 200 reais. Os caras gravam tudo, cara. Os caras gravam tudo. Os caras vão atrás, defendem o Tiff. Se botarem o Tiff na cadeira elétrica, os caras vão morrer pelo Tiff. Não, a do Tiff é, a do Nando é. É só a minha que não é. Que fica com essa babaquice de ficar pensando. Vai pensar na casa do car... É pra me dar dinheiro. É. A minha, se eu falar uma merda, vem todo mundo em cima de mim. Em vez de ficar me defendendo. Não, se eu for cancelado, vocês vão ser os primeiros a... A falar assim. Que baltão, é filha da... Também que eu notava umas paradas meio nazi nele. É. Tá pensando que eu não sei? Vão sair do Discord, fugir, desativar perfil. Tirar o Prime. É. É, mereceu. Sempre soube. A só dos limites. Eu perdi um monte de inscrito nesse vídeo aí do Tiff. Os caras falam. Cara, baltão, tá ridículo você ficar defendendo um cara que é claramente racista. Estou me retirando do canal. Nem o Tiff perdeu. Nem o Nando Moura perdeu. Só eu perdi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí